Tudo o que sempre quis saber, mas nunca teve coragem de perguntar, sobre a qualidade do ar e da água, a gestão de resíduos e a economia circular em cada Estado-membro, está no reexame periódico da aplicação de políticas ambientais da União Europeia. O documento vai ser apresentado esta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, pelo Comissário Europeu para o Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas, Carmen Uvela. Este exame foi preparado com os 28 países-membros para antecipar desafios e combinar esforços no sentido de evitar futuras infrações legais dentro da União, incluindo trabalhos detalhados sobre todos os Estados-membros, com pontos fortes e menos fortes de cada país e recomendações para a melhoria das práticas ambientais de cada um. Há ainda muito trabalho pela frente no que toca a cuidar do planeta, mas a Comissão Europeia adianta que a forma como os 28 países tratam estes assuntos evoluiu muito nos últimos anos.